Música Eu creio que nesta noite o Senhor vai manifestar mais uma vez a sua glória A sua presença neste santuário, neste lugar meu Pai Ó Deus manifesta através de milagres, curas, através do batismo com o Espírito Santo Se o Senhor queira salvar nesta noite, salva Porque operando Deus, quem pedirá? Deus manifesta a sua glória mais uma vez neste santuário Ah Senhor nós chegamos aqui, neste lugar Senhor com nosso coração aberto Regozijante de alegria, em nome de Jesus Cristo Pai manifesta A tua presença é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo Teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus Glória a Deus, glória a Deus Vamos adorar o Senhor irmão, com o hino De número 169 Ó Jesus me ama, glória a Deus Jesus, Jesus te ama, Jesus me ama, glória a Deus Vamos cantar com vida irmãos, vamos adorar o Senhor Longe do Senhor, longe do Senhor andava Longe do Senhor andava, no caminho de horror Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor Cante Oh porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar No juízo não pensava, nem na minha perdição Nem minha alma desejava, a eterna salvação Aleluia! Oh porque Jesus me ama, é verdade Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamo Eu creio que nesta noite o Senhor vai manifestar mais uma vez a sua glória A sua presença neste santuário, neste lugar meu Pai Ó Deus manifesta através de milagres, curas Através do batismo com o Espírito Santo Se o Senhor queira salvar nesta noite, salva Porque operando Deus, quem pedirá? Deus manifesta a sua glória Mais uma vez neste santuário Ah Senhor nós chegamos aqui, neste lugar Senhor com o nosso coração aberto Regozijante de alegria Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Vamos adorar o Senhor irmão com o hino De número 169 Ó Jesus me ama, glória a Deus Glória a Deus, Jesus te ama, Jesus me ama Glória a Deus Vamos cantar com vida irmãos, vamos adorar o Senhor Longe do Senhor, longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Cante Oh porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Aleluia Oh porque Jesus me ama É verdade Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza, zei de dor Toda a igreja Aleluia, cante Oh porque Jesus me ama Cante igreja Aleluia Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Aleluia Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E fica ao meu Jesus E fica ao pé da cruz Oh porque Jesus me ama Adoro o Senhor Eu não posso te explicar Mas a ti também te chamar Pois deseja Te salvar Aleluia Glória a Deus Tá bom Vamos louvar o Senhor Com mais um hino Irmãos Rapidinho Já que nós estamos Louvando ao Senhor Com um hino Irmãos Que fala sobre É O sangue do Senhor Morte na cruz Vamos cantar o 15 Glória a Deus É bem conhecida a igreja E assim todos podemos Louvar o Senhor Jesus Oh quão cego Andei E perdido Vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue Verdeu Para salvar Um tão pobre Pecador Cante Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que meus olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Eu ouvi A falar Desta graça Sem par Que do céu Trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo Me fiz Converter-me Não quis Ao Senhor Porque por mim Morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Canta igreja Aleluia Foi ali Pela fé Que meus olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Mais um dia Senti Meu pecado Eu vi Sobre mim A espada Da lei Apressado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele Achei Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vê Meus pecados Castigados Em Jesus Foi ali Pela fé Que meus olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Onde um dia E agora E agora E agora E agora Em sua luz Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar a um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu ouvi-se Coloca de pé cantando Castigado em Jesus Adore o Senhor Pela fé que meus olhos abri E agora me alegrei sua luz A irmã Sheila estará lendo a palavra do Senhor Fazendo mais uma oração nesta noite Em nome de Jesus Glória a Deus E junto nós adoramos o nosso Deus nesta noite Com toda a liberdade Em nome de Jesus Sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus Convido a igreja para abrir as vossas bíblias em Atos Capítulo 1, versículo 8 Que é o tema deste trabalho Logo após estaremos lendo também Atos capítulo 2, versículos 1 e 2 Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me eis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Atos 2 Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu como um som Como um vento veemente e impetuoso E encheu toda a casa em que estavam assentados Amém Tenho um pedido de oração para a irmã Luciana Que se recupera de uma doença grave Vamos orar e interceder a Deus também por esta irmã Que Deus venha estender as suas mãos e dar a vitória Senhor Deus e Pai Neste momento Deus apresentamos a Ti, Senhor, esta igreja Meu Deus, neste dia, Senhor, em que estamos encerrando este congresso Venha estender as suas mãos poderosas, Senhor Sobre as vidas de cada irmão que já chegou aqui nesta noite Meu Deus, também essa irmã, Senhor, irmã Luciana Que está pedindo oração Meu Deus, eu não sei, Senhor, o motivo, o problema Mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas Senhor, neste momento envia o Teu anjo lá neste lar E vai entrando, meu Deus, com a vitória Concedendo, Senhor, agora A vitória que a Tua serva necessita Meu Deus, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome Em Teu nome, Jesus, Te pedimos e Te agradecemos Amém, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Ovado seja o nome do Senhor Jesus Irmão, nesta noite É o encerramento desta festa E lá em São João Evangelho de São João, capítulo 2 A Bíblia conta de uma festa E Jesus foi convidado nesta festa O principal desta festa, irmãos É o Espírito Santo de Deus E eu creio que nesta noite O Espírito de Deus Ele pode Realizar na Tua vida O milagre que você precisa Eu creio que Deus Reservou o último Da festa Para nós Aqui nesta noite É Porque o melhor Do vinho Ficou por último Na festa Ninguém entendeu nada Mas Jesus Se manifestou Naquele lugar E eu creio que nesta noite Não vai ser diferente Deus tem o melhor Para mim Para você Aqui neste lugar Então não fica triste Porque você ainda não recebeu A Tua bênção Desde sexta-feira Pode ser hoje A Tua vitória Aleluia Eu creio que Deus Está aqui nesta noite Glória a Deus Os adolescentes Têm um louvor Para adorar o Senhor Jesus Irmão Então nós vamos ouvir Já os adolescentes Louvando ao Senhor Jesus Nesta noite Enquanto eles louvam o Senhor Nós também adoramos ao Senhor Logo após Estaremos já ouvindo As irmãs do circo de oração Louvando ao nome do Senhor Vamos ser rápido Porque nós queremos Daqui a pouco mais Ouvir os cantores A mensagem também Que vai ser transmitida Pelo pastor O pastor João Dal Ponte Que está aqui Pregando Transmitindo a palavra de Deus E vai ser um canal E vai ser um canal de benção Para os nossos corações Nesta noite Aleluia Grupo de adolescentes Adonai Cumprimenta a da igreja Nesta noite Com a paz do Senhor Amém? Estamos ao segundo da última hora Em silêncio Assistindo o mundo Agonizando O novo comando Está nas novas terras Disfarçadamente Já nos ouve a fé Ele quer a posse Dessa juventude Prometendo sonhos Falsa liberdade Sensualidade Proversão As suas armas E ainda dizem Que isso é normal Ó mocidade santa Aguarde o coração Levante sua voz Nessa geração Seja sal Seja luz Um adorador Estremeça a terra Com o seu louco O que não é o seu lugar Guarda o que tens O rei está voltando Não é tempo de se preparar Pois é chegado O reino de Deus Guarda o que tens O rei está voltando Aqui não é o seu lugar Você pertence a Deus Você pertence a Deus Invocar 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 Enquanto se pode achar Seja uma voz Para milhões Que caminham Para o abismo É Ele quer a posse Dessa juventude Prometendo sonhos Falsa liberdade Sensualidade Droga São as suas armas E ainda dizem Que isso é normal Ó mocidade santa Aguarde o coração Levante sua voz Nessa geração Seja sol Seja luz Um adorador Estremeça a terra Com o seu louco Aqui não é o seu lugar Guarda o que tens O rei está voltando É tempo de se preparar Pois é chegado O reino de Deus Guarda o que tens O rei está voltando Aqui não é o seu lugar Você pertence a Deus Guarda o que tens O rei está voltando É tempo de se preparar Pois é chegado O reino de Deus Guarda o que tens O rei está voltando Aqui não é o seu lugar Você pertence a Deus Você pertence a Deus Você pertence a Deus Você pertence a Deus As a Deus A time de se separar Te Australia E a Deus O rei está voltando Aول Seja sol